Eu duvido você pegar essa bola que tá na minha mão. Tá. Combinado? Tá. Conta até três. Tá. Um, dois, três. Pega. Ah, é louco, Laira. Pega logo. É nada, você que é ruim. Laira, eu duvido você fazer três gols. Três gols? Três. Se você fizer, eu te dou um doce. Tá bom. Aquele pirulito de joia. Pode ser? Pode ser. Eu tenho, hein? Sério? Sério. Pode ser, meu? Sim, pode ser. Tá preparada? Sim. Três gols. Três. Em seguida. Ó, o gol já tá bem aqui, ó. Pode ir? Calma, você tem que pôr a bola aqui, ó. Perto do gol, vai. Tá bom. Isso, calma. Tá. Quando eu falar já, tá? Vai. Já? Já. Vai. Vai. Ah, é louco. Laira, já foi um. Parabéns. Você viu? Tá bom, vai. Calma, que você tá muito perto. Ah, tá bom, hein? Tá bom. Já? Ah, não acredito. Não, olha aqui. Você vai perder a chance, Laira. Tô aí. Vai. Ai, meu Deus. Cadê a bola? Ai, vai cair na piscina. Quase caiu na piscina, hein? Pegou. Pegou? Já. Vai. Vai, então. Ah, Laira, você tá muito ruim. Vai, de novo, de novo. Você tem que acertar. Tá. Vai? Vai. Vai. Aê. Ela vai ganhar o apiolito. Mais um. Ai, conseguiu. Parabéns. Agora, Laira, presta atenção. Pega a bola. Agora você vai ter que jogar pra mim. Olha, Laira, você tá muito boa. Sim, eu limpo. Porque é o meu homem, né? Por que que seu carro tá ali? Conta pra galera que você tava limpando ele com pano. Eu tava limpando ele, porque tá muito sujo. Sujo e ele tomou chuva, né? Com a mão. Ele tomou muita chuva, não foi? Sim, com a mão. Com a mão, igual na minha. Deixa eu ver se ele tá limpo agora. Tá limpo. Cadê o pano que você limpou o seu carro? Onde que tá? Ah, tá lá. Pega lá, então. Vai lá pegar o pano que eu vou mostrar pra galera. Olha, gente. Tá vendo só o carro dela? Olha isso. Tá limpo agora. Será que a Laira vai conseguir achar o pano? Porque, olha, ela esqueceu de limpar aqui, ó. Olha aqui. Você esqueceu de limpar uma parte? Cadê? Tá cheio de pó. Cadê? Olha isso aqui, ó. Olha quanto pó. Limpa tudo esse carro, hein, Laira? Tem que deixar o carro bonito que hoje a gente vai sair com o seu carro. Ô, Laira, você já andou na rua do condomínio com esse carro? Não, eu não vou. Não andou ainda? Não andou ainda. A gente tem que levar esse carro pra andar no condomínio. O condomínio precisa conhecer, né? Sim, ele precisa conhecer, né? Sim. Ô, Laira, você tá cobrindo ele? Ele tá com frio? É, galera. Tá muito frio mesmo. Por isso que tem que cobrir, né? Tá com chuva, né? Já sei. Tive uma ideia, Laira. O que? Antes da gente sair, o que que você acha de colocar um pirulito de joia que você ganhou ali atrás pra você levar na rua? Na rua pra gente sopar, né? Então você fica aí, que eu vou lá pegar o pirulito e você vai por aí, tá? Tá bom. Combinado? Combinado. Pera aí, fica limpando. Já volta aí. Olha aqui, gente. Esse pirulito de joia. De morango. A Laira tá aqui, ó. Limpando o carro e ela mereceu. Laira. Oi. Você mereceu. Obrigada, mãe. De nada. É de morango mesmo, né? É de morango. Laira, é vermelho que nem o seu carro. É. Deixa eu ver. Igualzinho. Você viu? Eu vou colocar. Você vai colocar... Pera aí, pera aí. Não, antes de você colocar, deixa eu mostrar pra galera. Gente, olha essa roda. Você abre a roda e dá pra guardar um monte de coisa aqui. A roda abre, né? Laira, será que dá pra colocar o seu pirulito nessa roda? Será que ela abre? Essa outra roda? Será? Abre, eu acho que abre. Será que dá pra você pôr seu pirulito lá dentro? Abre. Acho que não dá não, hein? Eu acho que é só aquela lá de trás, né? É lá de trás, pode. Nossa. Poxa vida, Laira. O quê? Mas aquele pirulito é meu. É meu? É meu. É meu. Liga já seu carro. Ah, não. Liga não. Tira esse pano primeiro. Deixa eu ver se esse pano tá sujo. Tá. Você não vai comer o pirulito mais agora? Só depois, né? Só depois. Por isso que ela guardou o pirulito, né? Deixa eu ver lá atrás. Abre aí. Deixa eu ver se tá ali mesmo o seu pirulito. Guardou o pirulito mesmo, hein, Laira? Deixa eu ver. Chacoalha ele pra galera. Aqui, ó. Laira. Ai, o que que é isso? O velho barbudo. Laira, o velho barbudo. Vem pra cá. O que que você vai fazer, Laira? Vou procurar ele. Pera aí. Ai, meu Deus. Ele quer seu carro, Laira. Meu velho barbudo. Não, Laira. E agora? Ah, não. Laira, ele tá procurando isso que tá na sua mão, Laira. Laira, pera aí, pera aí. Calma aí, velho. Meu amor. Laira, pera aí, Laira. Não, velho. É nosso. É nosso. Laira, pera aí. Ah, você vai ter que ir lá no carro. Laira atropela ele. Coragem, Laira. Você tem que ter coragem. Agora, vai. Liga, Laira. Velho, toma, toma. Velho, sai daí, velho. Dessa cadeira, não. Velho. Deixa essa cadeira lá. Olha o que eu joguei em você, velho. Olha lá o pano que eu joguei em você. Bem feito. Bem feito. Laira. Você ligou o carro, Laira. Ai, meu Deus. Vai, Laira. Vai. Ah, eu tô cala. Ah. Laira. Ah. Laira. Laira. Ai, meu Deus. Laira, vai lá no carro atropela mais. Não deixe ele levantar. Não deixa. Vai, liga. Liga. Ai, ele vai despegar. Vai cair. Ai, meu Deus, Laira. Vem. Laira, vai lá pra dentro. Melhor. Se esconde. Vamos fechar essa porta. Laira. Rápido, Laira. Ele vai vir. Forte. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Pronto. 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 Não, vai. Não tem pirulito, velho. Não tem. Eu não vou te dar pirulito, velho. Laira. Não. Não vou dar, velho. Sai, velho. Sai, velho. Vai fora. Vai fora. Laira. Por que ele está atrás do seu pirulito? Não sei. Por que será? Ele está indo embora. Tá? Tá. Laira, ele queria seu pirulito até amassou. Até amassou. Olha isso. Até amassou. Gente, ele está indo embora, Laira. Está indo embora. Laira, você atropelou ele com o carro. Com o carro, né? Meu Deus, você foi corajosa, hein? Sim. Ele ficou corajosa, né? Por que ele queria o seu pirulito? Não sei. Ele está indo embora. Ué, olha lá. Por onde ele foi? Sim. Laira, ele vai sair por algum lugar? Ele está atrás do seu pirulito? Ai, eu estou com medo. Por que será que ela está aberta? Aquela porta está aberta? Será que aquela porta está aberta? Vamos lá ver. Vamos lá ver rápido. Oi, você, vai. Deixa eu ver. Tenta abrir. Está aberta? Não. Vê se está aberta? Não. Não? Não. Você fechou com a chave? Fechei. Estou trancada. Então estou trancada, né? Acho que tem carro. Ai, eu tenho que ficar de olho aqui, Laira. Isso aí aparece aqui? Eu também estou com medo. Olha o seu carro lá, ó. Ai, gente. Laira, você esqueceu o seu carro ligado. Ai. E agora? Eu não sei, irmã. O que a gente vai fazer? Ai, meu Deus. Eu vou lá desfilar, Laira. Olha lá, irmã. Ai, não, não. Eu não estou vendo. Está azul. Está azul? Está, olha lá. Você consegue ir lá comigo e desligar a chave? Vai, vamos. Dá aqui o teu seguro. Vê lá. Eu vou atrás de você. Vai, Laira, rápido. Senão ele vai voltar. Desligou? Desligou. Me dá. Olha. Mãe, eu estou dentro. Estou dentro? Melhor? Acabou. Vamos para dentro. Laira, não estou vendo mais nada. Ele ficou com medo. Eu acho que ele se machucou e foi embora. Ah, ok. Ele foi com a mão nas costas. Ixi, se foi com a mão nas costas, então você machucou ele? É. E agora? Isso é para ele aprender. Para ele aprender a nunca mais pegar essas coisas? Sim, para não pegar essas coisas. Eu quero... Ó, por que ele não deixou eu quieta? Ai, Laira. Eu quero... Ó, eu quero ficar quieta eu. Ele é doido, né? Ele é doido. E aí, eu quero ficar... E aí, eu quero ficar...